Minha filha ganhou esse beta numa festinha, acabou de entrar na casinha aí, mas ele vinha numa beteira, e eu tinha esse aquário, que era um aquário hospital, e eu na verdade não comprei nada, eu aproveitei aqui o que eu tinha de filtro, luminária, e um detalhe interessante desses aquários pequenos, é que para controlar a temperatura, os termostatos ele não vem com o controlador, e fica ligado direto, então é difícil controlar a temperatura para o animal, e aí vem essa dica que eu achei no Mercado Livre, num preço realmente muito bom, esse controlador de temperatura, é um controlador de temperatura da empresa chamada M-Call, ele é vendido para o fim genérico, ele serve para refrigeração, fazer cerveja, em relação a chocadeira, adega, estufa, e no caso aqui eu estou usando para aquário, ele é só uma ligação direta na tensão, e depois para o aquecedor, é bem simples de instalar, não tem segredo, e aí a temperatura está estável aqui, ainda não cai abaixo de 25 graus, e o peixinho, como ele é um peixe de água quente, tropical, ele não vai ter problema de contrair uma doença pelo frio, apesar de ser um beta, a gente tem que tratar bem um animalzinho, e então fica a dica aqui, de uma configuração bem simples, aproveitando a coisa que eu já tinha na verdade, para aumentar o bem-estar do animal usando, ou esses termostatos que não tem controlador, que por ser termostatos baratos, de baixa potência, de 3W a 20W, eles não se dão o trabalho de colocar um controle de temperatura, então você pode comprar o controlador, e aí resolver o seu problema, ter realmente uma configuração bem estável, esse peixinho aqui vai durar vários anos nesse ambiente, com certeza.